A manhã ainda pode ocorrer chuva fraca próximo a Santa Catarina e também no leste por causa da umidade que vem do mar. Nas demais regiões o tempo fica seco e as temperaturas ficam mais baixas no amanhecer, mas sobem à tarde. Na região metropolitana há condições de garoa, mas na maior parte do dia o céu fica aberto. A quinta-feira começa com 18 graus em Porto Alegre. E o tempo fica assim também na Serra Gaúcha. Faz 10 graus pela manhã em Vacaria. No litoral sul o sol brilha. Os termômetros marcam 24 graus em Rio Grande. E o dia vai ser ensolarado na região central e na fronteira oeste. A máxima é de 25 graus em Cachoeira do Sul e de 26 graus em Itaqui. Tchau. Tchau.